Salve, salve galera, eu sou Cauê, aqui da São Azul, e hoje o dia tá pirado galera, e olha só quem tá aqui junto com toda essa galera de fãs aqui, e vamos apresentar esse brother que vai se jogar hoje, tudo bem Heitor? Olá Cauê, o que que você tá fazendo aqui, você tá todo amarragadão aí, conta pra galera, que vai ser a aventura hoje, agora eu tô preparado pra zerar meu coração, pra zerar a vida, e guardar um momento inesquecível né, fazer esse salto de paraquedas duplo, com o mestre aqui, com o Cauê que tá aqui filmando, me passou as instruções, me deu uma segurança fera aqui, e tenho certeza que vai ser super divertido, incrível Então eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que vai ser essa aventura galera, a gente vai sair do avião, vai acelerar mais de 200 km por hora, e vamos ver esse mundo aqui ó, de cabeça pra baixo hoje Vamos acelerar então irmão? Vamos, vamos pra cima Tenho certeza que vai ser a melhor experiência da sua vida, tá preparado? Eu também tenho, tô preparado Vamos lá galera, vamos colocar pra cima, se segura que a nossa aventura vai começar agora, vamos lá Céu azul Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa, hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou ver... E aí irmão, como é que tá o coração aí, acelerado? Tô tranquilaço cara, tô até estranhando, bem tranquilo Vamos começar a nossa aventura galera, o avião já tá acionado ali ó, vamos embarcar então nesse passeio aí ó Bora lá galera Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia, a gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar, que aquele tempo eu não podia fazer mais Obrigado galera Obrigado Sucesso pra decolagem, autoriza? Amorizaram! Rock and roll! Senhor, obrigado! Glória a Deus, obrigado! Obrigado, seu assunto para quietismo! Muita qual seja o dia Vamos viver E aí que está partindo o passeio? Muito demais! Olha as nuvens aí! Bora lá! Então ó, só chegamos na metade do caminho, beleza? Então vamos lá moleque! Valeu, bora Cauê! Uma vida sem amor É uma vida sem sentido Estarei feliz aonde for Mas se você estiver comigo A vida já me derrubou A vida já me deu abrigo Mas a vida já me situou Que a solidão não faz sentido Se o verre quer coragem então Viva pra ser feliz E não viver em vão Se o verre quer coragem então Viva pra ser feliz E não viver em vão Simples Também Segura E então Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mas vida sem amor Hoje ninguém vai estragar no dia Só vou gastar energia, aproveitar o amor Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz volta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Viva Chorão Padrinho, te amo Chorão, champignon, beijo pra vocês família Obrigado por tudo que vocês criaram, trouxe pra nós Nós estamos aqui honrando com humildade, com sabedoria Glória a Deus, mundão, olha aí família Olha aí, e essa daqui Padrinho Eu não sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem quando eu fico com você Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes Virarem melodia, eu vou viver no dia a dia Na paz, na moral, na humildade Com só sabedoria, a pena todo dia Pelo ego cego, como eu disse que sempre Eu sei que eu faço tudo pra vocês Seguem de frente, acompanhem a tensão Eu continuo na missão, eu continuo com o tempo público Porque quando a casa cai, não dá pra praqueta Quem é guerreiro, tá ligado que o guerreiro é assim O tempo passa e onde a gente aprende Onde eu sei, o que faz da minha mente Eu vi o tempo passado, pouca coisa muda Então também é um caminho diferente Tanta gente equivocada, faz a luz, dá pra lá Vai falar qual o que eu sou, o que você ainda não quiser Mas eu tenho um super forte, é incrível a minha sorte Agradeço a Deus por ter encontrado com vocês Céu Azul para lá que diz Valeu, satisfação, prazer Valeu, muito bom ter tratado com você aqui no Céu Azul Esse dia tava incrível, irmãozinho Vamos entrar no paraquedas aqui, ó Direita Sabe quem é que tá pilotando o paraquedas agora, irmão? É bom, você que tá no comando aí Vai pra direita, vamos lá Sobe tudo o braço esquerdo, vamos lá Ai, caralho, porra Nossa, a minha mãe Valeu, galera, tchau, lembra Valeu, Heitor Isso aqui é montanha-russa, é pichinha Isso aqui, mano, você é louco Vai segurar? A gente nunca sabe quem são essas pessoas Pera, irmão Ah, moleque Pode ficar de pé Pode sentar, senta aí E aí, meu Deusão, como é que foi essa aventura aí? Nossa, mano Loucura, hein? Loucura total, caralho Fala aí qual a melhor parte A melhor parte é quando dá o looping E aí você fica ali assim, ó, milhão Aí você fica entreagindo com a câmera Muito louco, velho Parabéns, meu parceiro É nóis, caralhozinho Valeu, Vicentão É isso aí, galera Fala igual esse maluco aqui Vem se jogar Péu azul paraquedismo Valeu Bora, valeu Não importa qual Não importa qual!